Vou juntar os pedaços de mim, este amor não passou de ilusão Vou tentar refazer minha vida, com o que resta do meu coração Como um barco que vai a derivar, pelas águas da solidão Bem melhor do que ficar aqui, mendigando carinho pra mim E você me dizendo que não Quem sabe nas minhas andanças, encontre alguém sofrendo como eu Feito a andorinha machucada, desprezada e desgarrada, que do bando se perdeu Se acaso isso acontecer, vou realizar um sonho meu Vou entregar o meu amor, que você nunca mereceu Eita, moda um lascado Se um dia sentir minha falta, e a saudade te atormentar Suas chances serão muito poucas, sabe Deus onde me encontrar Certamente terei te esquecido, é melhor de você nem lembrar Em outros braços estarei feliz, dando a outro amor que não quis E será sua vez de chorar Quem sabe nas minhas andanças, encontre alguém sofrendo como eu Feito a andorinha machucada, desprezada e desgarrada, que do bando se perdeu E aí, se acaso isso acontecer Vou realizar um sonho meu Vou entregar o meu amor, que você nunca mereceu Vou entregar o meu amor, que você nunca mereceu Eita, modão apaixonado pra vocês Também modão do trio Parada Dura A gente tá meio... com a voz... meio assim, né? Por causa desse tempo que não se decide o que faz Se chove, se não chove, se faz calor ou se faz frio Isso prejudica muito a gente Mas a gente tá aqui pra fazer os modão pra vocês Porque o pessoal tá pedindo bastante, hein, tá? Então curte aí, compartilha Que eu fico muito agradecida, tá bom, pessoal? Muito obrigada pelo carinho de vocês